Pedal matinal Cezinha Barbosa, tive que fazer um pedal noturno pra poder chegar em casa e dormir num colchão que eu não aguento mais dormir, na Marquise, nem no ponto de ônibus, nem em acampamento Vou dar uma esticadinha aqui de mais ou menos uns 22km O vento tá contra, cara, vou dormir Vai, BK, com o calor, muito chuveiro, muito boa, aqui vai, BK, com o calor, muito chorinho Parabitana Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto